Música A caravana Henriques volta a Santana do Livramento, esse projeto da Associação Médica do Rio Grande do Sul, dessa vez abordando o tema apendicite e também a questão das cirurgias bariátricas. Nós estamos aqui com o palestrante, o doutor cirurgião do aparelho digestivo, Gerson Junqueira, que é o palestrante dessa noite, que vai nos falar um pouco sobre esse tema, doutor. Tema bastante recorrente hoje na medicina, especialmente no Rio Grande do Sul. Satisfação. Muito boa noite. Nós vamos conversar um pouco sobre o abdômen agudo, que nada mais é do que uma situação de emergência extremamente comum, que acomete mais ou menos 10, 15% dos pacientes que procuram uma emergência médica por um problema de saúde. O abdômen agudo é uma situação de dor abdominal aguda em que muitas vezes necessita-se cirurgia. No jovem, a patologia mais frequente é a apendicite aguda. E no idoso, as patologias são variadas, mas principalmente de verticulite aguda e a inflamação aguda da vesícula. Quando o paciente tem pedras na vesícula, que é a colestite aguda. E num segundo momento, nós vamos conversar especificamente sobre aqueles pacientes que fazem cirurgia bariátrica e podem apresentar algum problema abdominal cirúrgico ou não, e que tem peculiaridades muito especiais. Hoje a cirurgia bariátrica é muito frequente, muito prevalente. Muitos pacientes fazem em grandes centros e vêm para as suas cidades. E, portanto, os médicos que atendem em emergência na cidade devem conhecer essas peculiaridades, peculiaridades de cada tipo de cirurgia, de cada técnica de cirurgia, e o que isso pode aparecer como problema médico e até cirúrgico. A apendicite aguda, existe uma forma de fazer uma prevenção? Não, não existe prevenção. É uma situação totalmente fortuita, acomete todas as idades. É mais comum no jovem, mas, enfim, o idoso também pode ter apendicite aguda. É uma situação eminentemente pontual, casual, não existe forma de prevenção. É o tratamento e, obviamente, depois a questão da cirurgia. O tratamento sempre é cirúrgico e, na maioria das vezes, resolutivo. Hoje, com a videolaparoscopia, a gente consegue fazer de forma muito tranquila. O paciente opera, já no outro dia já pode ir para casa. É claro que naqueles casos de apendicite não é complicado. Nos casos em que há uma complicação maior, uma perfuração, uma peritonite, sim, aí sim as coisas são um pouquinho mais difíceis, mas com uma resolução muito satisfatória. A nível de Rio Grande do Sul, como é que está o quadro hoje em relação às demais regiões do país? Existe uma semelhança em termos de número de casos ou existe um maior número de casos? É igual, é igual. Não tem uma prevalência maior, não. O Rio Grande do Sul tem mais ou menos a mesma distribuição no mundo todo. Não é diferente. Em termos de cirurgia bariátrica, isso é importante ensalentar, o Brasil hoje é o segundo no ranking mundial de cirurgia bariátrica. Nós, o ano passado, em 2017, nós fizemos nada mais, nada menos do que mais de 106 mil cirurgias bariátricas. E o Rio Grande do Sul é um polo muito importante no cenário brasileiro. Nós hoje temos cirurgiões muito experientes em bariátrica e, sim, temos aí, sim, uma expertise muito grande nessa área. A cirurgia bariátrica, basicamente, ela é para a questão da obesidade ou tem outras questões nesse sentido que é utilizada? Tem. A cirurgia bariátrica, como o próprio nome diz, é aquela cirurgia que a gente faz em pacientes com obesidade mórbida, pacientes que têm um peso muito excessivo. Existe um cálculo que se faz que se chama índice de massa corporal, que é o IMC. Então, pacientes com IMC acima de 40 são os obesos mórbidos, esse tem indicação precisa. Os pacientes com obesidade severa, que têm o IMC entre 35 e 40, que tenham outras doenças associadas, como hipertensão, diabetes, trombose, hipotireoidismo, também pode se beneficiar com a cirurgia. Mas, mais ainda, hoje, nós temos um terceiro grupo, que são os pacientes não obesos mórbidos, não obesos severos, mas que sejam obesos leves ou com sobrepeso, que têm um diabetes mellitus tipo 2, podem fazer a mesma cirurgia, dita bariátrica, com fins metabólicos, com fins de melhoria da diabetes. E têm resultados muito, muito, muito interessantes, muito promissores. O público, especialmente, das suas palestras, é o pessoal da área médica? Sim, a caravana da Anne Higgs é como se fosse uma educação médica continuada. E se aborda assuntos os mais diversos possíveis, pediatria, ortopedia, cirurgia, psiquiatria, e foca sempre nos médicos. Mas, nas nossas caravanas, muitas vezes nós temos nutricionistas, fisioterapeutas, fonodiólogos, pessoas da área médica, de uma equipe multiprofissional, que, dependendo do assunto, de interesse, vêm e participam também e assistem as nossas caravanas. Como é que está hoje o Rio Grande do Sul, a medicina do Rio Grande do Sul, em termos de estrutura para combater essas questões? Olha, o Rio Grande do Sul é um estado de ponta na medicina, né? A gente tem uma medicina muito efetiva, muito eficaz. A gente faz uma medicina tão boa quanto no centro do país, Rio de Janeiro, São Paulo. Olha, nós estamos muito bem, não devemos nada a eles. Perfeito. E o mais importante que as caravanas, essas palestras, também servem para atualizar o público em geral sobre as novas especialidades. Exatamente. A caravana, cada cidade faz uma demanda a Amor Higgs e solicita determinado assunto. Não é a Amor Higgs que escolhe, é a própria comunidade médica de Santana de Livramento, de Passo Fundo, de Pelotas, de Rio Grande, de Bento Gonçalves, que solicita o tema e a Amor Higgs procura entre os seus especialistas na capital ou até, às vezes, do interior, quem possa conversar sobre o tema a ser abordado. Perfeito. Obrigado, doutor. Uma excelente palestra aí sobre essas questões que são importantes para a medicina do Rio Grande do Sul, especialmente para atualizar aqui o público santanense. Muito obrigado. Agradeço a acolhida de vocês. Sempre é um prazer participar desse tipo de atividade. cirurgião, Gerson Junqueira, palestrante desta noite aqui no auditório da Unimed Santana do Livramento. Um outro atrativo da palestra aqui no auditório da Unimed Santana do Livramento é o projeto Médicos e Música. E nós estamos aqui com os dois músicos, né, médicos e músicos, que também vão fazer a apresentação aqui, doutor Costa e doutor Regis. Doutor Costa, 97 anos, um profissional de medicina, mas também um apaixonado pela música. O que que lhe faz estar nesse projeto de satisfação? A minha mãe dizia que quando eu nasci, a primeira coisa que eu fiz, em vez de chorar, foi dar um agudo. Então, desde aí, parece que eu sou cantor, né? Qual é a sua maior paixão? A medicina ou a música? Não, claro que a medicina, a música é um complemento, é um hobby, né? Aquele que a gente gosta de fazer, claro que a medicina é o ideal maior, né? E participar desse projeto, levando alegria para as pessoas. É um prazer, né, e uma honra para nós. E além disso, estabelecer um relacionamento que sempre é útil na vida de todo mundo. Obrigado, doutor Costa. Doutor Regis. Tem aqui do seu lado um grande exemplo, né? De amor à música, né? E também à medicina. Para o senhor, como é que é compartilhar essas emoções com o doutor Costa? Bah, é espetacular. O Costa nos acompanha há 18 anos, nesse grupo que a gente tem. A gente começou nos primórdios, assim, em Porto Alegre, e foi expandindo o grupo. E, para mim, sempre é um prazer cantar com o Costa, porque a experiência é muito válida, né? E a gente tem esse... participam outros cantores, médicos, todos os médicos do grupo, e para nós é uma satisfação, um prazer. A gente já visitou várias cidades do Rio Grande do Sul, já cantou em vários teatros, no Porto Alegre, canta em bares. Atualmente, nós estamos no Museu da Medicina, na Beneficiência. Então, a gente participa bastante, né? Porque a gente tem uma aura musical, gosta de cantar. Qual é o repertório aqui que vocês vão apresentar ao público? Música popular brasileira. Música popular brasileira. E a música? A importância da música no tratamento do paciente? Para o paciente, tem hospitais que já adotam essa conduta de terapia musical, né? Pacientes principalmente oncológicos, pacientes com problemas psiquiátricos, assim, e se chegou à conclusão que a música é uma terapia muito boa para esse tipo de paciente, e os pacientes aceitam e melhoram até. Tem uma melhora secundária, mas tem, né? Todos gostam, impressionante. É uma, assim, é uma febre nesse tipo de paciente, né? Gostam da visita, gostam da música, participam. É muito bom. E para o senhor, como é que é participar de um projeto como esse? Para mim é maravilhoso, a minha família é musical, eu participo, desde os seis anos de idade, eu já canto, né? Eu cantava em banhinho, assim, fui participando de vários programas com meu pai, meu pai foi me levando, inclusive em rádio, em televisão, e aí a gente foi, foi, foi. E há dezoito anos atrás o Costa me convidou para entrar nesse grupo, né? E eu estou até hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Quantos médicos músicos hoje estão no projeto? Mais ou menos uns oito médicos. Mais ou menos uns oito médicos. A gente canta fixo lá em Porto Alegre, no Museu da Medicina atualmente, mas tem bares que a gente participa, é convidado para cantar aqui, cantar lá. Na verdade, isso é uma segunda profissão, né? Porque a gente, daqui a pouco está fazendo medicina, daqui a pouco está cantando. E para nós também é um prazer e uma terapia também, né? A gente chega numa determinada idade e quer fazer hobbies, né? Que participem até da vida mental, da saúde mental da pessoa, né? Para nós é uma terapia. Perfeito. Vocês vão ver lá. Vai ser bom. Perfeito. E vamos acompanhar, sim. Obrigado ao doutor Costa, ao doutor Sérgio, os réges, os músicos, os médicos músicos, que também vão se apresentar aqui na Caravana Anrigues, no auditório da Unimed Santana do Livramento. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. TV Cidade 10. Aproximando e compartilhando com você. Bons Momentos, www.tvcidade10.com.br